E se eu cair pro crime, cair pro tráfico vai ser culpada porra do estado Foda-se tudo, eu não ligo pra nada, só ligo pra minha conta quitada E avisa minha mãe se estiver preocupada Fala pra ela que eu tô de quebrada, que eu tô de quebrada Na minha quebrada o parça de quebrada já tudo avisou Hoje é sexta-feira e vai ter voado Hoje é sexta-feira e vai ter bololô É, ex-muleque tá forte E a frimaça também Hoje é voada na porta de casa e o nosso destino é parar no ar, hein? Eu saquei da mil e cem e a novinha já pulou também Eu lanço daquele pelo desfazado, pulso pra ver já do que ela já pulou Prosperidade, que pouso que tem Então a novinha vem se dar um valor Filha, vem se dar um valor Então a novinha vem se dar valor Prosperidade, que pouso que tem Então a novinha vem se dar um valor Hoje é sexta-feira e vai ter voada Desce novinha loucana de bala Fica de olho que eu tô com a mala E na cintura armada estrabada Na outra esquina vem ter a patada Se eles virem esqueço da farda Vai ser rajada de glocromada Acendo o beck e vendo as parada Porque a bica tá movimentada Desce bucana pra loura safada Ela tá louca e quer ir pra house Ela tá louca e quer ir pra casa Ela tá louca e quer ir pra house Ela tá louca e quer ir pra casa Eu colei na party, todo trajado Kit da NAC todo camuflado Piso de Dior dele é muito caro Passei a vista no cartão clonado Bit safada que tá do meu lado Desce meu capo e o whisky mais caro Dropa essa bala pra ficar acordado Bola um cone de skunk de galo Bola um cone de skunk de galo Tá chovendo, me nem sou tão bonito Deve ser a quadrada que tá no meu cinto Essa mina gulosa, ela engolha o meu Ei mano, essa é mais um ano do que o quadro Bonde do jace, só mano bolado Te pega com força, te bota de quarto Só mano neurótico, isso é fato Só mano revoltado, isso é fato Dilo de coco no meu copão Com balaclava na minha outra mão Menor marolento, muito marrento Camisa de time, eu tô muito nojento Perfumeza lá no maldade no olhar Sem sentimento, eu só vou te botar Cê fala mal e eu faço meu flow Enquanto eu faço flow, sua mina paga um blom Buceta molhada, negulho na pucela Pousa no baile porque eu porto o use Use, use Elas pausam no baile porque eu porto o use Buceta molhada, negulho na pucela Pousa no baile porque eu porto o use Use, use Elas pausam no baile porque eu porto o use E aí, ninguém favelada original E aí, quem favelada original E aí, quem favelada original Obrigado.